Por que será que a gente não se lembra de como era ser um bebê? Isso tem uma explicação. A neurogênese, que é o processo de formação de novos neurônios, é justamente nos primeiros anos de vida que formamos muitos novos neurônios no hipocampo, uma parte do cérebro importante para a formação de algumas memórias. Esses neurônios novos competem com os antigos, apagando as memórias antigas para abrir mais espaço. Eu sou Paula da Midoeta e este é o segundo vídeo da BBC News Brasil com técnicas de memorização. O primeiro foi sobre como usar a técnica de visualização. Quem me ensinou essa informação sobre a memória de bebês foi o livro Brain Bites, de coautoria do pesquisador Eric Chudler. Vamos, então, à técnica de memorização. Fazer elos ou associações entre as coisas de que você precisa se lembrar. Essa dica é boa se você quer lembrar de mais de um item, às vezes em uma determinada ordem. Vamos fazer um teste com uma lista fictícia de supermercado? Digamos que você queira comprar leite, pão, ovos, queijo e suco de laranja. Tente conectar essas cinco palavras com imagens na sua cabeça, sugere o Eric Chudler. Por exemplo, pensa no leite caindo de uma caixinha em cima de um pacote cheio de pão. O pão formava um sanduíche com ovo dentro. O ovo sujou de amarelo o queijo. O queijo tinha caído do alto de uma árvore cheia de laranjas. Vai testando depois com uma lista maior de palavras, ou com palavras que não tenham nada a ver uma com a outra, mas que você precisa lembrar, por exemplo, para os estudos. Se a ideia, por exemplo, é lembrar quais potências estavam de importância de qual lado na Segunda Guerra Mundial você pode tentar fazer associações que remetam aos países. Os países do eixo, por exemplo, eram Alemanha, Itália e Japão. Você pode imaginar uma alemã na Oktoberfest com uma bandeja na mão, com uma caneca de cerveja, um belo combinado de sushi, para te lembrar do Japão, e um macarrão, para te lembrar da Itália. Se quiser, pode inclusive deixar um pouco desse macarrão escorrer pela bandeja, em referência ao fato de que a Itália mudou de lado, mais para o final da guerra. E para lembrar números? Principalmente se ele for comprido, tente fatiar ou dividir esse número em pedaços menores. O motivo é bem simples, coisas menores são mais fáceis de se lembrar do que coisas maiores. É por isso que costumamos memorizar o nosso CPF ou número de celular dividindo eles em duas, três ou quatro partes. Também ajuda a memória se você der um significado para os números. Por exemplo, se você precisa lembrar que o seu amigo mora na casa 1066 da Rua X, você pode fatiar e associar isso a alguma coisa que tenha sentido para você. 10 é a idade do meu filho, 66 é a idade do meu pai, e assim dividindo e dando sentido para os números, fica mais fácil de lembrar sequências curtas ou longas. Mas talvez você se pergunte, para que eu quero ter uma boa memória se lembrar que eu posso pesquisar tudo na internet ou anotar tudo no meu celular. Sim, é verdade. A tecnologia mudou muito a nossa relação com a memória. Mas você não pode contar sempre com o Google. Não pode pesquisar na hora da prova, pelo menos presencial. Não vai parar para fazer uma pesquisa antes de participar de uma conversa. Presencial. E também tem a importância de exercitar essa função cerebral. Segundo Eric Chudler, as evidências científicas indicam que estimular a nossa memória tem um efeito positivo na saúde do cérebro como um todo, em pessoas de todas as idades. E aí, gostou dessas dicas? Não vá embora não, tem mais no próximo vídeo. Até já!